O casamento da cunhada na igreja, gente, olha como essa igreja tá linda pra esperar o noivo. E a cerimônia já vai começar. Aí é o pastor fazendo a oração com a igreja, soltar a família do noivo e a família da noiva e alguns amigos, né, mais chegado. Foi uma cerimônia bem íntima, né, só pra família e amigos mesmo. Aí o noivo tá entrando com os pais, né, ele escolheu entrar com o pai e a mãe, foi uma entrada muito emocionante. Aí já vem as alianças logo em seguida, né, a noiva escolheu a irmã do noivo pra poder entrar com as alianças e logo em seguida já vem a noiva com a mãe e ela está a coisa mais linda, está chorosa, mas está linda. E foi muito emocionante, gente, a entrada dela. A mãe se emocionou, ela se emocionou, na verdade todos se emocionamos, né. E aí o pastor tá falando um pouco sobre casamento, né, sobre o que a Bíblia diz sobre casamento e também foi muito bonito. O pastor é um querido, né, foi um querido, assim, fez uma cerimônia muito bonita, assim, rápida e objetiva. Logo em seguida ele pediu pra todos os presentes, né, levantar a mão pra abençoar o casal e fazer uma oração com a igreja. Foi muito bonito também esse momento. Aí já partiu pra parte aí da troca das alianças, né, o noivo coloca na noiva e a noiva coloca no noivo. E foi bem legal também esse momento, bem descontraído. Na igreja deles eles têm o costume de tomar o cálice, né, que é o vinho representando o sangue de Cristo. Na verdade é o suco de uva. Aí o noivo toma e depois passa pra noiva pra ela tomar também. Foi um momento muito legal, muito especial. Logo após eles também têm o costume da noiva dar sete voltas no noivo. Eu não entendi muito bem pra que é, mas enfim, foi bem legal também, bem emocionante. Eles estavam super felizes, a igreja também. E aí chegou o grande momento, né, o momento do beijo. Olha esse beijo! Também quero! E tava todo mundo muito feliz, gente. Na igreja deles também tem o costume de ungir o buquê, né, pra próxima pessoa que for pegar o buquê já estar abençoado, né. Aí foi a hora da noiva jogar o buquê. Aí já tava todo mundo mais tranquilo, né, tava todo mundo feliz, alegre, descontraído. A noiva contou até três, pediu que ia jogar o buquê e não jogou. Foi bem legal essa parte, todo mundo riu. E aí depois ela contou novamente até três e jogou o buquê. E foi só alegria, né? Quem pegou já tá abençoado, já vai casar. Aí a gente tá indo aí agora, né, pra recepção. Chegamos na recepção e tava tudo muito bonito também. O tema que eles escolheram a cor, né, foi vermelha e branca e rosa. Olha esse bolo que lindo. Parte do buffet, gente. Olha quanto camarão e batata. Tinha arroz, tinha feijão, tinha salada, tinha também fruta de tudo quanto é tipo. Aí o pessoal já tava chegando, se serviram todo mundo, a gente comemorou, brincou. Logo após a noiva, eu parti o bolo. Olha que bolo lindo. Estava delicioso. Aí depois os convidados já foram embora, depois ficou só a família ali da noiva mesmo. E foi só alegria, foi muito bom. Eu amei. Tchau.